Mais de 890 milhões de reais serão destinados para ampliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Os serviços prestados incluem a distribuição de cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. Há 16 anos, Keila Maria levou um tiro e ficou paraplégica. Até comprar a primeira cadeira de rodas, foram seis meses em casa. De lá para cá, a cadeirante recebeu do Sistema Único de Saúde três cadeiras de rodas. E há um mês, ganhou uma cadeira especial para tomar banho. Com a cadeira de rodas, eu posso ir, vir, dar mobilidade para mim, levar meu filho para o colégio, para os hospitais, passeios. A cadeira é tudo isso, liberdade. Para melhorar a acessibilidade e ampliar os serviços prestados no Sistema Único de Saúde à pessoa com deficiência, o governo criou a rede de cuidados. Além de acompanhar o paciente, a rede também fornece próteses, hórtases e cadeiras de rodas. A oficina de próteses e hórtases do Distrito Federal é referência no país. Para se ter uma ideia só no ano passado, foram atendidas 6.500 pessoas. E somente nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 3.000 pessoas e doadas cerca de 800 cadeiras de rodas. Atendemos pacientes do Brasil todo, justamente por essa referência, por darmos aqui uma das melhores hórtases e próteses de todo o país. Então, os pacientes procuram, mas eles precisam ser cadastrados nesse programa de hórtases e próteses. Após esse cadastro do paciente no programa de hórtases e próteses, nós fazemos a avaliação aqui e entregamos, e confeccionamos a hórtese ou a próteses segundo a indicação. E também esse acompanhamento de reabilitação. De acordo com o Ministério da Saúde, o repasse atual de recursos para a rede de cuidados é de 641 milhões de reais por ano. Com ampliação dos serviços, serão investidos mais 250 milhões em 2012. A ideia é criar centros de referência especializado, principalmente no norte e nordeste do país. Tem uma prioridade para o norte e nordeste, mas também tem atenção para as outras pessoas. Então, centros de referências novos, centros de referências, oficinas ortopédicas inauguradas, oficinas ortopédicas físicas, que são acopladas à reabilitação física, oficinas ortopédicas itinerantes, que são as carretas, para a gente garantir o acesso a esses municípios pequenos. Então, em vez do usuário ter que sempre a oficina ortopédica que está implementada na capital, as carretas vão também visitar os municípios.